Essa XJ aqui é alugada, né? Claro que não é nossa, essa XJ aqui é alugada. Tamo recebendo bem, né? Por causa dos trampos lá que eu tô fazendo. O investigação, mercadoria roubada. Cês viram lá que no último episódio teve a questão dos roubos de mercadoria da Pioneer lá, som automotivo, essas coisas. Deu ruim, hein? Deu ruim. Até o RD tinha ido comigo, né? O Robert tinha ido comigo lá junto. E quase que sobrou pra ele e a gente encaminhou os caras pra delegacia e já foi tudo resolvido. E o que que acontece? Hoje eu tô aqui, perto aqui da nossa basezinha, né? Como vocês podem ver, já tô perto aqui da minha basezinha aqui do FBI, né? Que meu chefe pediu pra falar comigo. Então pra me encostar ali, ver o que que ele tá querendo falar comigo, que ele falou que queria falar comigo urgente. Espero que não seja sobre aquele, né? Aquele cara lá que eu tive que dar um porrede nele, velho. Que ele tentou fugir, galera. Aí eu tive que dar um tiro na perna do cara. Porque senão ele ia correr, né? Aí ia ficar feio pra mim a cena, né? Não ia ficar da hora, né? Essa x-jata aqui tá bonita também, hein? A pessoa comprar uma dessa era igual a antiga do Robert que ele tinha, velho. Oba! Tudo bom? Não gosto de ficar vindo nesse prédio aqui, velho. Prédio aqui, ó. Olha a altura disso aqui, velho. Muito alto, meu. Você é louco. Oba! Bom dia aí, senhor. Rapaz ali também, ó. Cadê? Será que eu trouxe meu cartão, velho? Agora eu não sei se eu trouxe meu cartão. Será que eu consigo passar aqui, velho? Aí abriu, ó. Boa! Abriu aqui, ó. Eita, hein? Você é louco. Opa, bom dia. Oi, Dodão! E aí, Robert? E aí? Qual é, mano? Bom dia, qual é? Que roubo pensando aí, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Volta lá, volta lá que a gente iniciou do jeito errado, mano. O quê? Pera aí, pera aí. Aí, agora deixa eu virar. Oxi, 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 oxi. Não entendi. Não entendi. Soldado? Sentido? Ixi, meu Deus do céu. Toda essa ceninha pra apagar a continência aí, não precisa disso não, doido. Que roubo essa daí, maluco? Que roubo essa daí? Se eu soubesse como é que eu tô sofrendo, ó. Caraca, mano, o seu cabelo cresceu, viado. Cresceu, mano. Cresceu, mano, o cabelo, velho. Que roubo essa daí, doido? Olha a grossura do meu braço, velho. Minhas pernas, meu braço. Meu corpo tá todo inchado, ó. O que você tá aprontando, doido? Faz uma conta que eu não te vejo, maluco. Mano, deixa eu te perguntar. Quando você fez o treinamento lá do... Pra entrar na polícia, tá ligado? Sei, 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 tô ligado. O cara te perguntou se você fazia exercício físico? Perguntou, mano. Perguntou. Não, 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 peraí, peraí. Você já tá na fase de treinar resistência? Tô treinando a resistência do meu corpo, mano. Só que eu acho que ele tá pegando muito pesado comigo. Rapaz, tem algum... Não, 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 fala aí, fala aí. Quando ele te perguntou se você fazia esporte, praticava esporte, o que você respondeu? Que eu jogava só futebol, filho. E olha lá que eu não jogava ainda. Eu não jogava, era mentira. Foi aí que eu me lasquei, mano. Na moral, me lasquei, mas me lasquei feio, viu, As, mano? Os caras... Mano, tem um tenente lá, velho, que ele é muito... Ele é muito chato, tá ligado? Não, não, já te jogaram da ponte, doido? Já te jogaram? Já te jogaram? Me fizeram isso comigo ontem essa noite, mano. Só que isso não foi o pior, não, tá ligado? O que que foi? Me jogaram da ponte, e aí falaram que eu tô muito desobediente, e fizeram eu passar a madrugada no pântano. Mano, aqui é uma dica, velho. Tenta puxar um saco um pouco dos caras lá. Você tem noção que eles fizeram passar a madrugada no pântano, Alisson? Velho, velho, velho. Dentro daquela lama. Pra eu não passar a madrugada no pântano, quando eu fui lá, ele falou, ou você descasca 500 quilos de batata, ou você vai pro pântano. Eu falei, cadê a faca? Aí, filho, já tava descascando já, já tava descascando. Tem medo de pântano, filho? Tá doido? Mas se liga, mano, se liga. Fala, velho. Eu acho que ele tá pegando pesado comigo nesse teste de resistência aí, porque eu falei, mano, o ponto é a verdade. Tem 5 a 6 anos que eu não pratico esporte, entendeu? Ah, então deve ser isso. Tô com o corpo muito enferrujado. É bom que treina mesmo, velho. Mas deixa eu te falar, o que que você tava fazendo aqui, velho? O que que você tava fazendo aqui? É porque eu saí de lá, ele falou, ó, você vai ter que ir lá no prédio lá do sindicato, entendeu? E vai ter que assinar os documentos lá, porque eu fiquei 28 horas na base, mais de um dia, mano. Sem descansar. Sem dormir, sem nada? Sem dormir, sem nada. Ele não me deixou dormir. Tá fácil ainda. Por isso que eu tô te falando. Tá fácil? Tá doido. Aí, o que que ele falou? No próximo dia que você vir aqui, você vai ter treinamento assim de resistência ainda, mas você já vai começar a treinar mais a área da PM, entendeu? Da Polícia Militar mesmo. Ah, agora então tá ficando bom, velho. Tá ficando bom. Aí foi isso que ele falou aqui. Ele falou que a minha resistência já tá boa, mas, porra, mano, ele fez eu correr 10 quilômetros. Você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Não, e além desses 10 quilômetros, você tá ligado naquela cachoeira que tem lá perto da Brigada? Sei, sei, eu tô ligado. Ele fez eu subir a cachoeira sentido contrário, contra a correnteza, correndo. Você não viu que tinha uma pedra amassada lá, não, velho? Foi quando eu caí, eu bati a cabeça lá, mano. Amassou uma pedra, velho. Tô louco, tô rei, cabeça de pé, né? Tô te falando, tô te falando. Mas, ó, se liga, velho. Depois a gente troca uma ideia aí, mas calma aí, velho. Eu preciso ver um negócio ali, meu chefe ligou, queria falar comigo e tudo mais, mano. Sim, sim, eu tô cansado pra caramba, pô. Tô indo pra casa agora. Uma dica, velho. Descansa, faz uma sopa lá com óleo de granola, tá ligado? Sopa, eu vou comprar um miojo ali, meu filho. Que miojo, mano? Pega gengibre com cenoura e batata, derrete o negócio assim no fogo mesmo e toma, porque bate no indicador, porque esse treinamento vai ser pesado, já tô te falando. Mas agora tá de boa, pô. Você fica, tipo, o certo é você ficar 24 horas na base e descansa em casa dois dias, não é? Isso, isso daí. Eu só vou voltar lá daqui dois dias, pô, tá ligado? Só descanso, mano. Uma dica, pega isso daí, ó. Batatas, bagulho, mocotó de boa e coloca tudo dentro do indicador, velho. Bate e bebe, você vai ficar fortão, mano. Vai ficar forte e resistente, demorou. Depois dá esse tromba aí, doido. Beleza, mano. Falou aí, boa sorte. É nóis aí, falou aí. Caraca, velho. Olha só que mundo pequeno. Quem que a gente encontra aqui, doido? Olha só quem que a gente acaba encontrando aqui. Você tá maluco? Oxe, cadê o elevador aqui, doido? Será que é esse daqui que tá funcionando? Ah, tá. Oxe, tava ali, ó. Ixi, deixa eu lá falar com o meu chefe. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que o patrão quer, né? Passar aqui. Ixi, ó. Ah, troca. Opa. Oba. Boa, meu garoto. Grande, Alisson. Sentido, Alisson. Tudo bom, tudo bom? Opa, deixa eu sentar aqui também. Falar com o senhor aqui. Deixa aí, fica à vontade aí, que eu chamei aqui, não foi à toa, tá me entendendo? Sim, sim, sim. O que aconteceu aí? Eu vou sentar na outra aqui, tá, Alisson? Senta aqui na minha frente, que eu olhava o seu olho. Eu vou sentar nessa daqui. Olha o olho. Sim, 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 sim. Pode falar. Tá guardando aqui no notebook aqui, Alisson? Aham. O relatório aqui. Sei, sei. Eu não esperava isso de você, sinceramente. Não, senhor, eu posso explicar o que aconteceu. Não, não, calma. Eu tava numa abordagem lá e eu... Calma. Como é que é? Não, não, pode falar aí, pode falar isso. Não, não, não. Como é que é? A abordagem o quê? Não, é que eu fui abordar aquele rapaz, lembra, lá, que teve o problema lá, do que eu tive que acertar ele. Alisson, Alisson. Tá vendo como é que é? Ó, pegadinha aqui, já tô descobrindo as coisas podres aí, né, rapaz? Senhor, não, senhor, nada demais não, senhor, não. Mas pode falar aí, o que que tá acontecendo? Tava olhando aqui o seu relatório aqui, desde que você entrou aqui na base aqui, entendeu? Sim, sim. Só temos elogio de você, grande Arias, entendeu? Ô, ô, senhor, só bom. Só temos elogio. Tô prestando só meu serviço aqui, pô. Não, então, e assim, você tá fazendo um belo trabalho aqui, principalmente, Warius, em relação àquela missão, lembra? Aquela missão que eu acordei a você, dos tráficos de armas e tudo mais, você lembra? Sim, sim, das armas, dos produtos roubados de carro também, sim, 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 sim. Temos em reunião aqui com todo mundo aqui, e queremos promover você agora, Warius, pra ser o chefe de guarda de prisão, Warius, você tá me entendendo? Chefe de guarda de prisão? Exatamente, trabalhar em prisão, sabe o que é isso, Warius? Nossa, assim, eu me aposento mais cedo, tá brincando, não, o senhor tá brincando. Você tá pensando em se aposentar? Não, não, não tô pensando não, mas é porque... Você não quer trabalhar? Não, é porque é uma boa oportunidade essa daí, né, é uma boa oportunidade. E bota oportunidade nisso, isso não é coisa fácil não, Warius, tá me entendendo? Não é pra qualquer um. Bom demais, bom demais. E quando que eu começo isso aí, aonde que é o... Ah, boa pergunta, então, você já começa hoje, meu querido. Hoje? Hoje eu vou lá conhecer, então, já? Exatamente, você vai lá conhecer, vou te passar o local tudo certinho, não é muito longe, entendeu? Entendi, entendi. É só lá no interior, tá me entendendo? Ixi, é no interior, senhor. Você não tem carro, Warius? Não, tem, tem, eu tô com uma moto alugada também, meus veículos estão tudo na oficina arrumando. Ó, aí você tá ganhando uma grande... Ó, Warius, pelo amor de Deus, né, você tá ganhando pouco pra ter uma moto alugada não, né, meu filho? Não, não, mas é que a moto, ela é grande. O que você tá fazendo com esse dinheiro, rapaz? Não, não, eu tô guardando, tô guardando. Mas, então, senhor, que hora que eu posso ir pra lá, então? Ó, então, tá marcado às três e meia da tarde, ó, você tem exatamente trinta minutos, tá me entendendo? Eita, tem que ir voando. Pega essa moto sua, corre lá, comece direitinho, já tá tudo avisado com o pessoal lá, já te apresentei, entendeu? Já em vez de sua ficha técnica, tudinho, exame. Tá, é só você chegar lá, que já vai começar os trabalhos, que o guarda vai te indicar melhor lá, entendeu? Tudo bem, então, senhor, tudo bem. Muito obrigado, então, pela oportunidade aí, tá? Eu te agradeço, tá bom? Muito obrigado aí. A gente trabalha aqui na UFB. Qualquer problema aí, pode me informar, tá bom, senhor? Pode contatar comigo também, meu querido. Obrigado aí, muito obrigado aí. Até mais, tchau, tchau. Caraca, velho, eu nem acredito, meu. Que oportunidade é essa? Olha isso, meu. Nossa, velho, era isso que eu precisava, uma chance, assim, pra se aposentar mais cedo, né? Deixa eu descer. Vai. Caraca, velho, deixa eu ir logo lá, porque o chefe falou que é hoje, né? Agora 3h30, era 3h30, 2h30, não sei, velho. Agora eu tô... Eu sei que ele falou que eu tenho meia hora, mano. Meia hora, falar lá pro pessoal, velho. Eu precisava falar pro Robert, né, velho? Ah, ia ser foda, né, se o Robert entrasse na polícia agora e... E eu ter que ficar cuidando lá de prisioneiro na prisão? Mas seria uma boa, né, velho? Eu tenho que pensar no melhor pra mim, né? Deixa eu ir logo lá nessa prisão aí, falar lá. Ele falou... Ele nem comentou com quem que eu tenho que falar, velho. Mas beleza, eu só vou lá. Então que meu nome deve estar lá na lista, lá. Pra conhecer o local, né? Caraca, velho. Tava voando areia aqui perto da minha boca. Olha, isso que dá andar com o retrovisor aberto aí, ó. Não pode não, mano. Dá multa. Não posso andar com o retrovisor aberto, não. Ixi, deixa eu passar aqui, ó. Ó, já abriu ali. Ó, tem uns policiais aqui. Eita. Ó, tem um guarda aqui, ó. Vou falar com esse guarda aqui. Será que ele tá sabendo de alguma coisa? Opa, opa, boa tarde. Opa, bom dia. Boa tarde. Tudo bom? Também no meu cafezinho aqui. Tudo, tudo bem com você? Deixa eu te falar, com quem que eu falo aqui pra sobrevisita aqui, né? Que entrevista, né, no caso? É, comigo mesmo. É, então, meu nome é Alisson e aí... Meu nome é Alisson? Isso, meu chefe... Eu sou o meu nome, por ser sobrenome. Alisson Lucas. Alisson Lucas. Isso, meu chefe... Calma aí, deixa eu falar que não brotou. Oxe, né? Parabora. Tá bom, tá bom. Alisson Lucas tá na lista aqui. Ah, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. É, com quem que eu falo aí? É uma entrevista que eu vim aqui pra dar uma olhada na prisão, dar pra fazer uma visita. Com quem que eu falo? Você vai ter que falar com o chefe. O chefe está ali atrás, te aguardando. Ah, ele já tá me esperando ali? Já está. Ah, tá. Não, beleza, então. Muito obrigado aí. Falei um café? Não, não, valeu. Obrigado, obrigado. Obrigado. Um cafézinho ali, ó. Ó, já até abriram aqui o portão. Ó, tem um pessoal ali, ó. Cheio de guarda mesmo, hein. Oxi. Oba! Olá, boa tarde, tudo bom? Qual é o seu nome, hein, rapaz? Boa tarde, meu nome é Alisson, tudo bom? Ah, Lucas, isso? Isso, isso. Eu sou eu mesmo. Eu vim a pedido do chefe lá, da polícia que ele me pediu. Falou que tá tendo uma vaga aqui, uma proposta aqui de chefe de penitenciário aqui. É isso mesmo? Isso, perfeitamente, perfeitamente. E o que ocorre é o seguinte, Alisson, a gente vai dar uma volta aqui na penitenciária aqui, tá ok? Sim, sim. E eu vou falar alguma coisa pra vocês aqui em relação a como funciona aqui, todo o procedimento, entendeu? Vamos dar uma olhadinha no pátio. Sim, sim. E por favor, entra aqui no... Ah, a gente vai nesse veículo aqui? No automóvel aqui, sim, por favor. Ah, tá, tudo bem. Deixa eu botar aqui. Essa prisão é bem grande, hein? Deve ter bastante preso aqui, né? É, aqui do estado, essa aqui é uma das prisões de maior... Que mais... Nós temos os piores bandidos da cidade que estão aqui. Não só da cidade, como do país também, entendeu? É tipo uma segurança máxima isso daqui, então, essa prisão aqui. Exatamente, isso aqui é uma segurança máxima. E ela... Aqui abriga quantos prisioneiros aqui, ô? Desculpa, mas... Olha, em média aqui... Qual aonde? Aqui é pra segurar uns 400 presos, mas às vezes a gente coloca uns mil, entendeu? Porque sabe como é que é, né? Entendi. Tem espaço pra mais um, entendeu? Qual que é o nome do senhor aí, que eu não perguntei? Jorge Avelar, entendeu? Mas só me... Só se... Só se... Volte para mim como seu Jorge, entendeu? Seu Jorge? Não, tudo bem, então. Aqui tem... É bastante grande, hein? E como é que funciona aqui a questão? Aqui é grande. Isso aqui, ó. Tudo aqui, essas torres aqui, ó. Todas essas torres aí, snipers, atiradores de elite aí, sempre a prontidão. Tem clã, galera. Fusão, entendeu? Pra manter aqui a horda aqui dentro, entendeu? Eita, eu vi uns presos ali também, eu tinha visto ali, parece. Vamos dar mais uma voltinha aqui, que ali mais na frente a gente vai parar no pátio. O senhor vai conhecer um pouco melhor aqui como é que é o sistema aqui, como a gente trata esses presos, tá ok? Sim, sim, entendi. Mas agora, assim, o senhor é policial e tá vindo pra cá? Você pediu transferência? Não, então. O meu chefe me ligou, falou que tinha uma chance aí, uma... Uma chance não, né? Tinha uma vaga aqui... Sim, perfeitamente. Pra chefe penitenciário. O senhor quer virar, então... Não, chefe penitenciário, o senhor quer virar agente penitenciário. Isso, agente. É que ele falou chefe, mas tudo bem. Não, é o senhor que manda aí, né? É o senhor mesmo que diz o que é ou que não é. Pode, você pode descender aí do veículo aí, por favor? Sim, 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 sim. Eu dei a volta ali, eu vi que é bastante grande. É grande. Você pode vir aqui, ó. Vamos aqui dar uma olhadinha ali dentro ali. Sim, sim. É treinamento de resistência? Tem correndo mesmo, ô senhor? Tem correndo? Aqui no caso é só pra você ver aqui, ó. Rapidamente aqui como funciona o sistema aqui dentro, entendeu? Aqui, ó. Sim, sim. Isso aqui é o sistema de refrigeração aqui na esquerda. Aqui na direita aqui é o pátio 2 aqui. Aham. Entendeu? É um local bem grande mesmo, entendeu, garoto? É bastante grande mesmo aqui mesmo, o senhor Jorge. É, bastante grande. Deixa eu só passar a comunicação aqui pra eles abrirem o portão norte aqui. Sim. Ô, atualizar um, por favor, abre o portão norte aqui pra mim, que eu tô aqui com o nosso agente penitenciário novo, por favor. Autorização concedida. Concedida? Tá ok, então. Bom, vamos passando aqui, ô, meu jovem. Vamos passando aqui pra esse lado aqui. Eu passei, ó. Vai. Pronto. Pode vir aqui, ô, rapaz. Sim, 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 sim. Você pode ver que toda essa região aqui dentro aqui, ela é toda fechada, entendeu? Justamente pra evitar qualquer tipo de montinho, entendeu? Eu tô vendo aqui. Essas coisas desse tipo. Fuga também, essas coisas, né? Do tipo. Exatamente. Agora, ó, vou lhe falar. Vixe, tem um prisioneiro correndo ali, meu senhor. Calma, ô, 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 ô. Calma aí, ô, Lucas. Eu lhe falo uma coisa aqui. Volta aqui, seu safado. Volta aqui, seu safado. Preste atenção. Tudo que acontece aqui fica aqui. Vamos lá, bonde. Vamos lá pegar ele, bonde. Aqui a gente trata. A gente... Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali, meu senhor? Só aguarde um minuto aí, por favor. Corre atrás dele. Corre atrás dele. O que que é isso daqui? É uma confusãozinha que tem de vez em quando, rapaz. Mas a gente contém isso aqui de forma rápida aqui, ó. Eu tô vendo lá, lá. Tão correndo atrás do prisioneiro lá, ó. Tão correndo atrás do prisioneiro lá, senhor. Tão correndo atrás... Ixi. Não tem arma de choque aí, não, senhor? Pra dar um jeito neles aí? Segue aqui, ô, Lucas. Sim, sim. Eu tô indo aqui. Eu tenho que ficar perto do senhor aqui, né? Porque... Olha o tanto de prisioneiro aqui, ó. Tem prisioneiro solto. Pegando. Agora tá com ele. Corre, que agora ele quer o Picpega. Corre. Vamos parar de samurai, rapaz. Vamos pegar esse maluco dele, ó. Não, agora o Picpega tá com ele. Corre, doido. Agora o Picpega tá com ele. Ô, senhor, ô, senhor. Todo mundo solta aí, senhor. Que que é isso daí? Silencio aí, rapaz. Ô, meu senhor. É Picpega, meu senhor. É Picpega. É Picpega, meu senhor. Qual que é, meu irmão? O que é? Tão vendo o que, bro? Sai de perto de mim aí. Sai de perto de mim aí. Qual que é, meu irmão? Sai de perto de mim aqui, ó. Sai de perto de mim. O senhor aqui, ó. Sai de perto de mim aqui. Vai pra trás aí, rapaz. Vai pra trás aí. Essa marica aí. Não, mano. Aqui a gente é da paz. Seja bem-vindo aí, meu parceiro. Bem-vindo o caralho que eu, bariqueira. Calma a boca, meu rapaz. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, calma aí. O Danote, respeita aí, mano. Se a gente não respeitar, a gente não vai ter banho de sol mais não, né não, rapaziada? É isso aí. Vocês podem escutar o que eu quero falar? Hein? Vocês podem escutar? Sim, sim. Esse aqui vai ser o novo agente penitenciário, esse aqui. Esse aqui é o Lucas, tá certo? Opa. Bem-vindo. Seja bem-vindo aí. Esse aqui é o Paiamaco, nossa. Esse parece que é bom, sim. Esse daí vai ser parceiro, hein? Vai ser parceiro nosso. É melhor a gente se afastar, né não, senhor Jorge? Só um minutinho. Vai, o campeão todo mundo. Epa, rapaz aí, rapaz aí. Ô, doutor. Ô, doutor. Cala a boca, rapaz. Não quero ver você falar bestia lá, não. A gangue do careca tá lá, doutor. Tem problema não. É porrada. Ô, senhor Jorge, é melhor não envolver gangue com gangue aí. Não dá certo não, senhor Jorge. Além dessa não, rapaz. É que quanto mais eles se matarem, melhor. Ixi, pera aí. Ô, 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 jovem. Faz o seguinte, ô. Sim, sim. Pega essa arma aqui que tá na minha mão, por favor. Opa. Peguei aqui? Sim. Tá bom. Eu vou atender um telefonema ali atrás. Não, mas você vai me deixar aqui sozinho, senhor? É rápido. O senhor mantém a ordem aí dos rapazes aí na grade, ok? Não, beleza. Ó, todo mundo na grade aí. Você tá achando que é quem, careca? Tá achando que é quem? Chega aí, rapaziada. Pega esses caras aqui, rapaziada. Ô, senhor, tá tendo briga ali, senhor. Pega aqui, rapaziada. Ô, seu Jorge. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Ô, seu Jorge. Ô, seu Jorge. Tá tendo briga ali, seu Jorge. Ô, todo mundo aí. Levanta a mão aí, pô. Ô, seu Jorge também aqui, vai. Anda. Eita, o cara tá tirando, Daniel. Levanta a mão. Volta aí. Volta aí. Fica aí. Fica aí. Todo mundo se rendeu. Todo mundo se rendeu. Ô, Lucas. Você tá ficando no banco, rapaz. Levanta a mão, Edu. Eu tô tendo um telefonema aqui, rapaz. Ô, senhor. Eu tava tentando fugir aqui, senhor. Eu tava tentando fugir aqui, ó. Meu Deus do céu. Rapaz, me devolve essa arma logo aqui. Me dá essa arma aqui. Não, tô, tô, tô. Pode fazer daqui, ó. Ele matou. Ele matou. Ô, parceiro, chefe. Vamos pros seus cantos agora, todos vocês. Sai daqui de pé. Não, não, chefe. Não, não, chefe. Não, não, chefe. Não, 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 não. Oi, rapaziada. Caraca. Ô, 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 Lucas. Você tá ficando louco, rapaz. Não, mas ele tava tentando fugir, senhor. Ele tava tentando fugir. É pra você conter, rapaz. É pra você conter. Não pra você sair matando aqui na frente de todo mundo, rapaz. Você é louco. Meu Deus do céu. O senhor pode se retirar daqui que eu vou ter que ligar pra ambulância, ok? Beleza, beleza. Caraca, velho. Ô, Flávio, por favor, mande uma ambulância aqui no parque aqui, rapaz. Deixa eu sair daqui, porque esses caras é tudo louco. Olha isso daí. Deixa os presos tudo soltos aqui, tomando banho de sol. E eu sem arma, ele achando que eu ia dar conta dos outros caras, né? Deixa eu sair, velho. Deixa eu voltar lá na empresa lá e explicar pro meu chefe tudo o que aconteceu, que eu ganho mais. Você é louco. É, eu tô chegando aqui, ó. Passar bem no cantinho aqui, ó. Passei no vermelho ainda, velho. Mas não dá nada, não. Tava no canto aqui. Deixa eu lá explicar pro meu chefe, velho, porque aquele senhor Jorge falou que ia ligar aqui pro chefe. Tomara que ele não tenha ligado ainda, porque se eu falar meu lado primeiro, ele vai entender, né? Cadê? Se meu cartão tá aqui, velho, deixa eu pegar... Puxa, destrava aí. Opa, destravou. Aí sim, ó. Agora sim, ó. Deixa eu lá falar com ele lá. Ixi, meu Deus do céu. A minha frente, por favor. Opa, opa. Beleza? Nada beleza comigo, senhor Alisson. Tantos elogios pra nada, né? Como assim, como assim? Você já ia fazer besteira e ia passar em branco, Alisson? Não, não, não. Você acha que não tem informações de que aconteceu? Eu posso explicar meu lado, senhor. Calma, eu posso explicar o que aconteceu. Alisson, você me decepcionou demais, sabe? Eu não esperava isso de você. Eu quero que você me conte detalhadamente o que aconteceu. Ah, eu tava tendo uma briga lá no pátio lá da prisão. Eu peguei uma arma e atirei no preso, né? Ah, simples. Tu pega uma arma e atira nos inocentes, né? E se fosse inocente, não tava lá, ô senhor. Você acha que tá certo o que você fez? Se fosse inocente, não estaria lá dentro, lá, senhor. Não interessa, Alisson. Você tá dentro da cadeia. Você tá sendo punido. Não, não, não. Não, não. Porque você tá dentro da cadeia, você tem que sair matando todo mundo, entendeu? Não, não, tá bom. Já, já entendi, já entendi. E você acha que vai ser assim, né? Era só isso, então, né? Não, não é só isso, Alisson. Sabe o que eu vou dizer agora pra você? Você me disse que você quer ser do exército, quer trabalhar em prisão, não quer? Isso, isso. Então agora, depois de tudo isso, toda reclamação que eu recebi, rapaz, eu te coloquei no lugar que nem qualquer um que entra no lugar desse, entendeu? Opa, achei que eu ia piorar a situação pra mim, isso aí sim. Não, e vai piorar, entendeu? Porque eu não tô nada bom com isso que aconteceu. Você vai ser castigado depois disso, entendeu? Como assim, como assim? Você vai ser agora instrutor de recruta no exército. O quê? Vai treinar os recrutas. O quê? Não, não, não vou não, não vou não. Não, 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 não. Vai, depois dessa eu não vou mais... Não, 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 não. Não vou virar babá de ninguém não, chefe. Vai fazer tudo isso. Não vou virar babá de ninguém não, chefe. Não, 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 não. Você me decepcionou muito, Alisson. Não, chefe, não, não, dá outra chance aí. Não vou virar babá de ninguém não, chefe. Eu sou um homem que não volta atrás, entendeu? Você vai na base militar, vai treinar os recrutas agora, enfrentar a correteza, comer galinha cru, peixe cru, areia com arroz, entendeu? Olha a assada. Vai comer tudo isso. Olha só coisa ruim. É palhaçada isso daí. E agora sai da minha sala, por favor. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, senhor. Tá bom, senhor. Olha a assada, velho. Olha aí. Tem que ficar agora pagando de babá, treinando recrutinho aí, ó. Treinando esses caras aí que quer ser policial, quer ser militar, quer ser não sei o quê, ó. Ah, velho, sacanagem, mano. Tá aí me tirando, meu. Porra, velho. Ah, de catar, velho. Esse chefe aí só... Nossa, velho. Só não xinguei ele que pode ser de desacato e pode ficar feio pro meu lado, velho.